Boa noite, vestibulandos. Hoje nós vamos dar uma olhadinha nas provas, na prova de física da GV de economia, ok? Então vamos dar uma olhadinha nas questões antes, fazendo um rápido comentário. Podemos dizer que a prova cobrou os assuntos principais, foi bastante equilibrado em termos de distribuição, embora quase cerca de metade da prova ter sido de mecânica, foi uma prova em que eles conseguiram distribuir bastante os conteúdos, então abordaram temas diferentes, assuntos diferentes, não cobrou muitas equações, a não ser as equações mais básicas da física, ok? Então acreditamos realmente que para um aluno que estudou direitinho foi uma prova tranquila. Vamos dar uma olhada então nas questões que apareceram. A primeira questão, a questão 91, ele falava a respeito de grandezas escalares e vetoriais. Então a primeira afirmação ele dizia que massa, carga elétrica, temperatura e densidade são algumas das grandezas escalares e que portanto dispensam as noções de direção e sentido, ok? Portanto era para a gente verificar se era uma afirmação verdadeira ou falsa, uma afirmação portanto verdadeira, carga elétrica, massa, temperatura e densidade não requerem as noções de direção e sentido, portanto são escalares, é uma afirmação verdadeira. A segunda afirmação, ao contrário, dizia que campos gravitacionais, elétricos e magnéticos são grandezas vetoriais e que caracterizam determinada propriedade física dos pontos de uma região. Então campo gravitacional, campo elétrico, campo magnético, os campos em geral são grandezas vetoriais e eles estão presentes para caracterizar propriedades físicas de uma região. Portanto a segunda afirmação também é uma afirmação verdadeira. A terceira afirmação, ele diz que o estudo das ondas em física pode ser feito dispensando a aplicação de grandezas vetoriais. Essa é uma afirmação que poderia causar alguma confusão. Um aluno poderia pensar, bom, eu não uso muito conceitos vetoriais na resolução de exercícios de ondulatória. No entanto, não podemos esquecer que a sua propagação, portanto velocidade, é uma grandeza vetorial. Então dependendo da abordagem que se faz do fenômeno e do tipo de onda, nós devemos ter uma abordagem vetorial. Portanto essa terceira afirmação é a única afirmação falsa desse exercício. Ok? Portanto, a 1 verdadeira, 2 verdadeira, a 3 falsa, então a alternativa correta é a alternativa C. Ok? A próxima questão era uma questão de mecânica, de cinemática, que dizia o seguinte, ele dizia que um paraquedas, um paraquedista iria saltar de uma altura de 325 metros e nos primeiros 5 segundos ele iria cair em queda livre, ok? Sem interferência do ar, então sem resistência do ar. Ele representava, portanto, um gráfico que mostrava que de 0 a 5 segundos a velocidade aumentava a partir do repouso e ele não dava o valor máximo da velocidade. No entanto, ele dizia que isso ocorria em 5 segundos. Nos foi fornecido a aceleração da gravidade e ele ainda continua dizendo que após a abertura do paraquedas, a sua velocidade se torna constante, o movimento se torna uniforme. Aí o gráfico, então, representava que após 5 segundos a velocidade se mantinha constante em 10 metros por segundo. Ok? Então, o exercício continuava. Considere o movimento de queda vertical e retilíneo, aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e ele pedia o tempo total de movimento. Então, nós temos duas partes de movimento. A primeira parte de 0 a 5 segundos, onde ocorre a queda livre, movimento uniformemente variado, portanto, e após os 5 segundos, movimento uniforme. Então, dividindo o movimento em duas partes, de 0 a 5 segundos, a queda livre, usando a equação horária do espaço, nós chegamos que a distância percorrida foi de 125 metros. Como a altura total de queda era de 325 metros, dos 5 segundos até chegar ao solo, o paraquedista ainda teria que percorrer 200 metros. O exercício disse que a velocidade era constante em 10 metros por segundo, portanto, usando as equações, a equação do movimento uniforme, né, ΔS sobre ΔT, chegamos, portanto, que o segundo trecho é completado em 20 segundos. 5 segundos durante a queda livre, 20 segundos após o movimento uniforme, então chegamos a um tempo total de 25 segundos, alternativa B. Tudo bem? Então, vamos continuar. Terceiro exercício, questão número 93. Essa era uma questão teórica que envolvia calorimetria, né, ele dizia que a capacidade térmica de um corpo, né, está relacionado com o poder desse corpo em variar a sua temperatura ao trocar calor. E ele perguntava qual que era o melhor gráfico desta capacidade térmica do corpo em função da sua temperatura, ok? Ele ainda dizia, né, que era durante o intervalo em que não ocorria mudança de estado físico, tá, ok? Então, portanto, apenas mudança de temperatura. O que é que nós tínhamos que lembrar nessa questão? A única coisa que nós tínhamos que lembrar é o conceito de capacidade térmica. Tínhamos que lembrar que capacidade térmica é o produto da massa pelo calor específico, tá? Portanto, sendo capacidade térmica o produto da massa, né, deste corpo, pelo calor específico da substância que o compõe, verificamos, portanto, que a capacidade térmica não depende da temperatura. Ou seja, se este corpo não variar a sua massa e nem variar a substância da qual ela é feita, a sua capacidade térmica permanece sempre constante, tá? Portanto, o gráfico que representa isso seria o gráfico representado na alternativa A, em que a capacidade térmica se mantém constante, tá, ao longo da variação de temperatura. Tudo bem? Portanto, a alternativa A é a resposta correta. Muito bem. Então, continuando, a questão de número 94 era uma questão de cinemática, também era uma questão teórica, não envolvia cálculos, né, mas era uma questão que tinha que ser pensada com bastante atenção, né, então ele representava a figura, né, em que ele dizia que um veículo se movimentava pela estrada PR, ok? E ele mostrava, né, a direção e o sentido da velocidade e a direção e o sentido da aceleração que esse corpo estava sofrendo, né? E ele dizia, esse veículo, nesse instante, está descrevendo que tipo de movimento, né? Então, o que é que nós tínhamos que pensar? Em primeiro lugar, a aceleração, ela não é nem paralela, nem perpendicular ao movimento, né? Ou seja, a direção da aceleração não é nem tangente e nem perpendicular ao movimento. Isso implica que este movimento possui aceleração tangencial, que faz variar a velocidade e aceleração centrípeta, que faz variar a direção do movimento, ok? Ainda podíamos verificar que essa aceleração tangencial tinha o mesmo sentido da velocidade, né? Portanto, a velocidade variava e aumentava, ou seja, o movimento era acelerado e a aceleração centrípeta provocava a mudança na direção da trajetória, tá? Portanto, a alternativa mais correta é que o movimento é curvilíneo e acelerado, tá? Ou seja, muda a direção do sentido e muda a velocidade, a velocidade aumenta. Portanto, a alternativa correta é a alternativa A, tudo bem? Então, esse era um exercício bastante teórico, não envolvia nenhum cálculo. A questão seguinte, a questão de número 95, também era uma questão que envolvia aí um pouco de teoria a respeito da dinâmica, né? Então, ele dizia assim, quanto às leis de Newton, suas aplicações e consequências, considere as afirmações seguintes. Então, vamos verificar a veracidade dessas afirmações. Primeira afirmação. Se um corpo está sob a ação de duas forças de mesma intensidade, então ele deve estar em equilíbrio. Essa afirmação é falsa. Por que é falsa? Porque, para que um corpo esteja em equilíbrio, é necessário que a resultante das forças sobre ele seja nula, né? Então, a resultante deve ser igual a zero. Neste caso, ele está dizendo duas forças de mesma intensidade agindo no corpo, faz com que o corpo fique em equilíbrio. Não é verdade. Essas duas forças, em primeiro lugar, deveriam ser as duas únicas forças atuantes sobre o corpo. Além disso, essas duas forças deveriam estar em sentidos opostos, né? De mesma direção e de sentidos opostos que não consta dessa afirmação. Portanto, essa afirmação é falsa. Na realidade, ela é incompleta. Ok? A segunda afirmação, ele diz assim, se o motor de um barco exerce sobre a água de um rio uma força de mesma intensidade que a correnteza exerce sobre o barco, no sentido oposto, ele deve permanecer em repouso em relação à margem. Na verdade, essa afirmação, novamente, é uma afirmação falsa, né? Porque ele está dizendo que se o motor do barco, ou seja, ou se o barco exerce sobre a água uma determinada força, e que a água exerce sobre o barco uma força de sentido oposto, né? Então, estamos falando de um par ação e reação, cujo módulo e a intensidade, né? Ou seja, eles são sempre iguais. Portanto, isso não faz com que a alternativa, né? Que as duas forças se anulem. Ok? Então, essa segunda afirmação é uma afirmação, na verdade, que fala sobre o conceito de ação e reação e ele tenta induzir o aluno a pensar que a força resultante sobre o barco é nula, tá? Mas mesmo que a força resultante sobre o barco fosse nula, mesmo assim, eu não posso afirmar que esse barco obrigatoriamente permanece em repouso em relação à margem. Por quê? Porque quando a força resultante é nula, o que acontece? O barco poderia estar em repouso ou poderia estar em movimento retilíneo e uniforme. Portanto, novamente, essa afirmação é uma afirmação falsa. Tudo bem? E, finalmente, a terceira afirmação que diz, ao subir o trecho da serra de uma rodovia, ou da rodovia dos imigrantes, um veículo recebe da pista uma força perpendicular ao seu movimento de intensidade menor que o seu peso, tá? Então, ele diz da força perpendicular ao movimento que a pista aplica sobre o veículo. Ah, estamos falando, portanto, da força normal, né? Da força normal trocada entre o automóvel e a pista, ok? Neste caso, como ele diz, subindo o trecho da rodovia dos imigrantes, ou seja, estamos imaginando a subida da serra, perdão, estamos falando de um movimento sobre um plano inclinado. Neste caso, a força normal, ela equilibra a componente normal da força peso, né? Lembra? A gente tem que decompor a força peso numa direção paralela ao plano, perpendicular ao plano, né? Pois é. Então, essa força normal equilibra a componente perpendicular à superfície da força peso, tá? E, portanto, essa componente é menor do que a força peso, né? Então, essa terceira afirmação é a única afirmação correta, tá? Então, primeira afirmação falsa, segunda afirmação falsa, terceira afirmação verdadeira, ah, portanto, a alternativa correta é a alternativa C. Tudo bem? Muito bem. Então, continuando, né? Questão de número 96, ele diz, agora, sobre a gravitação, né? Ele diz assim, curiosamente, no sistema solar, os planetas mais afastados do Sol são os que têm a maior quantidade de satélites naturais, tá? E aí, ele fala sobre Júpiter, sobre Saturno, né? Que possuem mais de 60 satélites naturais, e ele fala, em particular, sobre dois satélites de Júpiter. Então, ele diz que o satélite A dista R do centro de Júpiter, e o satélite B dista 4R do mesmo centro. E ele diz que o A demora N dias terrestres para completar uma volta em torno de Júpiter. E ele pergunta quantos dias terrestres, né, demora para B completar uma volta em torno do mesmo planeta, ok? Então, tínhamos que lembrar aí apenas da terceira lei de Kepler, né, a lei harmônica, que diz que o quadrado do período orbital, dividido pelo cubo, né, do raio, né, ou seja, da distância entre o centro e o planeta, se mantém constante, tá? Nesse caso, não é o planeta, né, são satélites que giram em torno do mesmo centro que é Júpiter, ok? Mas, mesmo assim, podemos utilizar a terceira lei de Kepler. Então, elevando o período orbital ao quadrado desses dois satélites e dividindo, né, pelo respectivo raio orbital médio elevado ao cubo, teria que dar o mesmo valor, né, é uma constante. Então, igualando essas duas expressões, como vocês podem ver aqui, né, o período orbital do satélite A é N, né, elevando ao quadrado, dividido pelo raio, que é R ao cubo, isso é igual ao período orbital médio, né, do satélite B ao quadrado, dividido pela sua distância, que é 4R elevado ao cubo, ok? Então, fazendo os cálculos corretos, né, fazendo os cálculos pertinentes, extraindo, portanto, né, isolando o valor de TB, encontramos o valor de 8N, tá? Ou seja, isso equivale à alternativa D. Tudo bem? Então, esse era um exercício que envolvia apenas a aplicação direta da terceira lei de Kepler. O próximo exercício, o exercício de número 97, também envolvendo mecânica, envolvia um pouquinho de dinâmica impulsiva, né, além do conceito de energia, tá? Então, ele dizia, basicamente, que um trem, né, de massa 2M, estava parado, praticamente encostado em uma mola de constante elástica K, relaxado, tá? Ou seja, sem deformação. Um outro vagão, de massa M, né, ele chegava com uma velocidade V, e ele atingia esse vagão em repouso. A partir desse momento, os dois trens se engatavam, ou seja, passavam a se mover juntos, e comprimia a mola até eles atingirem o repouso, né? Então, eles paravam momentaneamente, claro, depois a mola vai empurrá-los de volta. Mas a pergunta do exercício, né, dizia, desprezando a ação de agentes externos e dissipativos, a expressão de X em função de K, M e V será, né? Então, aqui, nós temos um exercício composto por duas partes. Na primeira parte, nós temos a colisão, né, entre esse vagão de massa M, né, com velocidade V, e o vagão de massa 2M, inicialmente em repouso. Após a colisão, os dois vagões permanecem unidos, e passam, portanto, a se mover unidos. Interação entre dois corpos, colisão, estamos falando da conservação da quantidade de movimento. Então, aplicando esse conceito, né, colisão, a soma, né, a quantidade de movimento total do sistema antes é igual à quantidade de movimento total depois, né, substituindo os valores, né, lembrando, claro, quantidade de movimento é massa vezes velocidade, né, chegamos à conclusão que o conjunto, após a colisão, passa a se mover com uma velocidade de V sobre 3, tá, ou seja, a velocidade, né, após a colisão, passa a ser um terço da velocidade inicial do primeiro vagão, ok? O que que acontece depois que os dois vagões colidem, né, após isso, esses dois vagões passam a se mover juntos, comprimem a mola até atingir o repouso, né, ou seja, agora podemos resolver essa segunda parte através da conservação de energia mecânica, já que o exercício disse que não existe ação de forças externas dissipativas, ok? Então, aplicando conservação de energia mecânica, é a energia mecânica inicial, é a energia cinética desses dois vagões, a energia mecânica final, no momento em que os dois se entram em equilíbrio, né, ou seja, quando os dois param, ok? É a energia cinética, né, a energia cinética se transformando em energia potencial elástica da mola, ok? Então, lembrando que a energia cinética é MV quadrado sobre 2, e que a energia potencial elástica é Kx quadrado sobre 2, igualando, né, substituindo os dados fornecidos, chegamos, portanto, a isolando o valor de x, que o x vale V que multiplica a raiz quadrada de m sobre 3k, ok? Portanto, chegamos na alternativa E, né, que diz que x é V raiz de m sobre 3k, ok? Então, esse era um exercício que envolvia duas partes, na verdade, né, a primeira parte de colisão, de interação entre dois corpos, conservação da quantidade de movimento. Depois disso, esses trens se movimentam, né, comprimem a mola, equilíbrio, né, portanto, conservação de energia mecânica, ok? Energia cinética se transformando em energia potencial elástica. Tudo bem? Então, esse era um exercício um pouquinho mais complicado, envolvendo dois assuntos, envolvendo a resolução literal, talvez fosse o exercício um pouco mais trabalhoso desta prova. Muito bem. Depois, a questão 98, né, uma questão bastante clássica, também, né, de vestibular, assim como muitos, a maior parte, né, dessa prova abordou questões bastante clássicas de vestibular, né, mas essa era uma questão que dizia que uma pessoa estava tentando erguer, né, de dentro da água um objeto de massas 50 quilos através desse sistema de polias, ok? Uma máquina simples, né? E a pergunta era qual é a força que essa pessoa deveria exercer na corda, né? Os dados fornecidos foram a massa do objeto, o volume desse objeto, a densidade da água e a aceleração da gravidade. Tudo bem? Então, fazendo o diagrama de corpo livre, né, nós chegamos na seguinte situação, né, nós temos aqui, portanto, né, uma roldana, ok? Nesta roldana, a pessoa puxa de um dos lados a corda com uma força F, né, vamos chamar de F, e a outra extremidade da corda, ela acaba puxando o outro lado da roldana com a mesma força, ok? Equilíbrio de forças significa que a corda embaixo dessa roldana aplica o dobro da força, uma força 2F, tá? Essa seria a tração da corda, não é? Só que nós temos que lembrar que no objeto, né, como esse objeto está imerso na água, além dessa força de tração, atuava sobre ele o empuxo, né, e claro, a força peso que a Terra o atrai, não é isso? Então, como o exercício dizia que o movimento é retilíneo uniforme, força resultante zero, eu posso dizer que essas, esse 2F, né, mais o empuxo era igual à força peso, tá? Lembrando que peso é massa vezes a aceleração da gravidade, lembrando que empuxo, né, a densidade do líquido vezes o volume de líquido deslocado, no caso, o volume do corpo, é vezes a aceleração da gravidade, nós chegávamos ao valor dessa força F, ok? O único cuidado que você deveria ter tomado é que o exercício me forneceu o volume do corpo em litros, né, eu tinha que me lembrar, portanto, que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, tá, ou seja, 20 litros, fazendo a regra de 3, chegávamos em 20 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, ok? Enfim, fazendo os cálculos pertinentes, chegamos aí o valor dessa força de tração, né, que a pessoa aplica na extremidade da corda, 150 newtons, alternativa D. Tudo bem? Muito bem. Questão 99, outra questão de hidrostática. Essa era uma questão que dizia que a torneira sofre uma força de 80 newtons, e que essa torneira possui uma área de 4 centímetros quadrados. Além disso, ele me fornecia o valor da pressão atmosférica, atuante na parte superior da água, ok? 10 a 5ª pascal, né, e ele me dava também a densidade da água, 10 a 3ª quilos por metro cúbico, e a aceleração da gravidade. E a pergunta era, então, qual o valor da altura da coluna de água, tá, ou seja, quanto de água, né, quantos metros de água eu tenho para cima da torneira, ok? O que eu tinha que me lembrar para resolver esse exercício? Eu tinha que me lembrar que tudo o que está acima de nós causa pressão, né, nesse caso, acima da torneira, né, acima da torneira eu tenho a pressão da água, e eu tenho a pressão atmosférica. Portanto, essa força, né, que a torneira está sofrendo devido à água, lembrando que pressão é força dividido pela área, ok? Eu consigo determinar a pressão sobre a torneira, né, lembrando ainda que a área que foi dada em centímetros quadrados deve ser passada para metros quadrados para termos a pressão em Pascal, ok? Então, de novo, fazendo uma relação, né, um centímetro, ou melhor, um metro equivale a 100 centímetros, né, 10² centímetros, portanto, um metro quadrado equivale a 10⁴ centímetros quadrados. Então, fazendo a transformação, chegamos à conclusão de que a área, né, dessa torneira é de 4 vezes 10⁻⁻⁴ centímetros, perdão, metros quadrados, ok? Então, vamos primeiro calcular a pressão sobre a torneira. Força de 80 N, sobre essa área, eu encontro a pressão sobre a torneira. Quem causa a pressão sobre a torneira? A coluna de água, pressão hidrostática calculada como DGH, mais a pressão atmosférica, ok? Isolando o H, chegamos aí ao valor de 10 metros, que, portanto, coincide com a alternativa E. Tudo bem? Então, vamos continuar. Questão número 100. Questão número 100 é uma questão que envolve dilatação, né, envolve conceitos de termologia. Então, ele fala, né, que trilhos de metrô devem respeitar essa dilatação para evitar que elas não se sobreponham, né, portanto, os trilhos devem possuir folgas, né, para permitir essa variação de comprimento devido à variação da temperatura. E ele diz, né, que a temperatura, no caso de Londres, né, pode variar de 104 Fahrenheit até menos 4 graus Fahrenheit, né, ele me dá o coeficiente de dilatação linear, né, do material da qual é feito os trilhos, o comprimento inicial dos trilhos, e ele pergunta o valor dessa folga mínima que deve ser, deve ser mantido entre os trilhos, ok? Portanto, era um exercício exclusivamente de dilatação linear, né, então, eu precisava lembrar da equação da dilatação linear, né, ΔL é L0, comprimento inicial, vezes α, o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação da temperatura, ΔT. Mas antes, eu precisava transformar as unidades de temperatura, né, então, ou você transforma cada uma das temperaturas para graus Celsius e calcula a variação, ou, para quem se lembra da equação direta da variação, calcula o seu valor direto, fazendo a conversão e encontramos 60 graus Celsius de variação térmica, tá, portanto, substituindo na equação da dilatação, nós chegamos a 0,045 metro, que equivale a 4,5 centímetros, chegamos, portanto, à alternativa D. Tudo bem? A questão 101 era uma questão teórica sobre ótica, é uma questão que o aluno tinha que perceber, né, um dado que ele forneceu, quando ele diz o seguinte, né, ele diz que a lupa foi usada sobre, ou sob, na verdade, né, sob o sol, sol a pino, e ele conseguiu obter um ponto luminoso no chão, colocando a lupa a 20 centímetros dele e paralelamente a ele, tá, ou seja, significa que colocando a lupa a 20 centímetros do solo, paralelamente, nós obtivemos um ponto luminoso no chão, tá, qual a interpretação disso? Lembrando que os raios solares são paralelos, esses raios convergiram, formando um único pontinho no chão a 20 centímetros, tá, portanto, raios paralelos se concentram no foco, né, elas convergem para o foco, com isso descobrimos que o ponto, né, focal está a 20 centímetros da lente, ou seja, a distância focal é de 20 centímetros. E aí ele diz o seguinte, aproximando essa lupa a 15 centímetros do seu celular, que tipo de imagem esse estudante ou essa estudante obteve, ok? Então, o que é que tínhamos que perceber? Que o objeto foi colocado antes do foco, né, ou seja, o objeto foi colocado entre a lente e o foco, ok? Então, quando colocamos um objeto entre a lente e o foco de uma lupa, né, ou seja, de uma lente convergente, nós temos exatamente a função de lupa, né, portanto, obtemos uma imagem virtual direita e maior que o objeto, ou seja, virtual direita e ampliada, portanto, alternativa correta, alternativa C. Tudo bem? Então, continuando, a questão 102, é uma questão que envolve ondulatória, é uma questão que diz o seguinte, a nota lá da escala cromática musical é tida como referência na afinação de instrumentos. No violão comum de seis cordas, a quinta corda, a segunda de cima para baixo, devidamente afinada, emite a nota lá vibrando com uma frequência de 220 hertz. Se o instrumento, se o instrumentista, perdão, colocar o seu dedo num traste localizado à meia distância dos extremos da corda e percuti-la, ele ouvirá a nota lá vibrando com frequência D? Bom, aqui, essa era uma questão teórica, uma questão que podia ser feita através de cálculos, podia ser resolvida através de cálculos, mas era uma questão que dava para ser resolvida de forma teórica. Então, se lembrássemos que a equação fundamental das ondas, velocidade, é o comprimento de onda vezes a frequência, V igual a λf, se lembrássemos ainda que a velocidade de propagação de uma onda depende exclusivamente do meio, ou seja, a velocidade, nesse caso, não variou, já conseguiríamos eliminar algumas alternativas, eu sei que a velocidade de propagação foi mantida, ok? Além disso, o que acontece quando o instrumentista coloca o dedo exatamente no centro da corda? Ele faz com que a parte vibrante da corda reduza-se à metade, então pensando na onda fundamental, no harmônico fundamental, nós reduzindo a corda pela metade, reduziremos o comprimento de onda pela metade, então se V igual a λf, e V é uma constante, diminuindo, ou dividindo por 2 o comprimento de onda, nós teremos o dobro da frequência, então pensando dessa maneira, nós já sabemos que a frequência será de 220 vezes 2, ou seja, 440 Hz, então frequência do harmônico fundamental 200 Hz, com a metade do comprimento de onda nós teremos o dobro da frequência, portanto, 400 Hz, e portanto, nós chegamos à conclusão que a alternativa correta é a alternativa A. Muito bem, então passemos para a questão de número 103, esse novamente era uma questão teórica, uma questão que exigia do aluno um pouco de atenção, mas principalmente o aluno tinha que se lembrar de superfície equipotencial e como que o potencial elétrico varia ao longo do campo elétrico, então ele representava o campo elétrico, ele dizia que era um campo elétrico uniforme, e três pontos, os pontos A, B e C sobre, no interior desse campo elétrico, ok? E ele fazia algumas afirmações a respeito desses três pontos. Então o que é que nós tínhamos que perceber aqui nessa figura? Então em primeiro lugar, observem que os pontos A e C estão sobre a mesma reta perpendicular ao campo elétrico, ou seja, A e C são pontos que estão sobre a mesma superfície equipotencial, logo, o potencial do ponto A e o potencial do ponto C são iguais, ok? O ponto B, ele já é um ponto que está mais adiante, seguindo no mesmo sentido do campo elétrico. E aí nós tínhamos que lembrar simplesmente de que ao longo do campo elétrico, andando no mesmo sentido do campo elétrico, o potencial elétrico ia diminuindo. Então, o potencial do ponto A e do ponto C são iguais e o potencial do ponto B era menor do que desses dois pontos, portanto, alternativa correta, alternativa C. Tudo bem? Depois disso, nós tínhamos um exercício que envolvia um pouco de cálculo, também um pouquinho de teoria, que era a questão de número 104, ok? Então, nesta questão, a primeira afirmação, ele dizia o seguinte, a energia gerada por uma usina hidrelétrica é de 800 megawatts. aqui o aluno já tinha que perceber um erro, né? Megawatt é unidade de potência, né? Watts é unidade de potência, watt vezes hora, né? Ou watt vezes segundo é joule, unidade de energia, tá? Por isso que a gente mede energia elétrica em kilowatt-hora, né? Potência vezes tempo, ok? E ele continua ainda, num dia, ele produz 19,2 kilowatt-hora de potência, olha só, né? Kilowatt-hora é unidade de energia e não de potência, tá? Portanto, essa primeira afirmação é uma afirmação errada, né? Porque ele confunde, na verdade, os conceitos de potência e energia em função das suas unidades de medida, ok? A segunda afirmação é um aparelho de som traz a inscrição 12 volts, 127 watts e ele diz a energia que ele consome em cinco horas de funcionamento, quando ligado adequadamente, é 6 vezes 10 a menos 2 kilowatt-hora. Então, vamos dar uma verificada, né? Potência é energia sobre tempo, né? Potência é energia sobre tempo, potência, segundo o exercício, é de 12 watts ou 12 vezes 10 a menos 3 kilowatt, cinco horas de funcionamento, substituindo na equação, nós chegamos que a energia consumida é de 6 vezes 10 a menos 2 kilowatt-hora, portanto, essa afirmação está correta, ok? E, finalmente, a terceira afirmação que ele diz assim, uma lâmpada de filamento cuja especificação é 60 watts por 220 volts queima quando ligado na rede de 127 volts. Então, na realidade, quando a gente liga um aparelho numa tensão menor do que ele foi especificada para funcionar, ele não vai funcionar adequadamente, né? Vai ser percorrido por uma corrente menor, vai dissipar menos potência, no caso de uma lâmpada incandescente, ele vai acender mais fraco, mas não existe nenhum risco de queima, já que a corrente que o percorre será menor, ok? Então, portanto, a alternativa correta seria a alternativa B, a única afirmação correta é a afirmação de número 2, tudo bem? Então, finalmente, chegamos à nossa última questão, é uma questão que envolve magnetismo, também é uma questão teórica que diz o seguinte, ele fala sobre ímãs de geladeira, aqueles ímãs de publicidade que a gente recebe, de empresa de gás, de pizzaria, etc., e ele diz que uma pessoa deixou guardado esse ímã dentro da gaveta e quando ela foi colocar na geladeira percebeu que não estava magnetizada, e portanto, a pergunta era de que maneira podemos magnetizá-lo novamente, utilizando para tanto um pedaço de ferro, então, para magnetizá-lo novamente, ela poderá atritá-lo com uma barra de ferro em que tipo de movimento, aqui na verdade é uma pergunta que não envolve diretamente grandes conceitos de magnetismo, mas o aluno deveria de saber que para magnetizarmos, por exemplo, uma chave de fenda utilizando um ímã, basta pegarmos este ímã e passarmos sempre no mesmo sentido esse ímã sobre a chave de fenda, isso é a mesma coisa que deveríamos fazer sobre esse ímã, sobre essa manta magnética, na verdade, esse ímã de geladeira, então, passando essa barra de ferro sempre no mesmo sentido sobre esse pedaço de ímã, sempre em movimento retilíneo e no mesmo sentido, para que isso? Isso é para que os dipolos do ímã, ou seja, para que cada pedacinho desse ímã que tem o seu polo norte e sul, ele fique orientado de forma correta, então, para isso, eu preciso atritar essa barra de ferro sempre na mesma direção e no mesmo sentido, com isso, eu remagnetizo este material, portanto, a alternativa correta alternativa C. Tudo bem? Então, estas foram as questões de física, espero que vocês tenham ido bem, espero que vocês não tenham tido grandes dificuldades na sua resolução, ok? E, enfim, desejo aqui a todos vocês bons vestibulares, bons resultados. Obrigado e até a próxima. E aí,